Ressaltar que essa arma de fogo que foi apreendida ontem, em Ponte do Silva, ela foi em virtude do Disque Denúncia Unificado, que é aquele que a gente sempre orienta a população a denunciar através do 181. Então, a Polícia Militar recebeu esse formulário da denúncia, do Disque Denúncia Unificado, e com ele em mãos, compareceu a esse bar. E conseguiu localizar a arma que havia sido denunciada. Foi um revólver 22, e a pessoa que estava com ele também estava em posse de drogas, e foram apreendidas as drogas, foi apreendida a arma, e o autor foi conduzido. Nessa data, a Polícia Militar efetuou a apreensão de um revólver calibre 22, contendo mais sete munições, sendo seis intactas e uma deflagrada. A referida arma aqui, que estava na cintura, que estava frequentando um barco no distrito de Ponte do Silva. Foi uma intervenção importante, tirou de circulação uma arma de fogo, e essa ação só foi possível graças à participação da comunidade, com o meio do Disque Denúncia Unificado, o DDU. O Sargento Maquinar, que estava tomando a organização, vai falar um pouco da importância do DDU e do Serviço Policial Notário. Disque Denúncia Unificado, através do trígito 181, chegou a informação em Belo Horizonte, inclusive, que rapidamente passou para o Copom de Maio Açú, que direcionou as viaturas. A Polícia Militar conta sempre com a participação da comunidade, para que possamos fazer boas atuações como a de hoje. A Polícia Militar conta sempre com a participação da comunidade,